Gente, falando em futebol e gente craque de bola, a gente vai falar de uma superstar agora. Por onde passa, carrega fãs e títulos e vai para a sétima Olimpíada da carreira. Ela é a Miraildes Maciel Mota, mas totalmente conhecida e reconhecida como formiga. Se pesquisássemos no Google fenômeno da natureza, deveria aparecer o nome ou pelo menos a foto da formiga. Ao 43 anos, ela não para de jogar, de fazer história pelo futebol feminino e nem de sorrir. Mas esse sorriso aí agora tem um novo motivo. Ou nem tão novo assim. Afinal de contas, é a terceira vez que formiga defende as cores do São Paulo. E a camisa 8 volta ao Brasil para tentar ajudar o time a conquistar um campeonato que ela ainda não tem. Quando a gente chega num clube, a nossa meta é ganhar campeonatos. Não tem uma outra coisa a se pensar. E me falta esse título. E eu espero voltar de Tóquio e ter essa oportunidade de brigar por ele. Apresentado oficialmente, formiga recebeu inúmeras homenagens e mensagens de boas-vindas. Vamos da base de São Paulo, que devemos desejar a paz para vocês. Fala, nação São Paulina. Tudo bem? Bem, estou aqui para desejar boas-vindas à minha querida parceira olímpica, formiga. E em nome de toda a nação São Paulina, tricolor, que seja um ano, uma temporada espetacular. E vai brilhar muito, viu? E não vejo a hora de te ver. Agora vamos trabalhar juntas. Um grande beijo. Parabéns aí, Júlio, pela escolha maravilhosa. Fala, pessoal. Estou passando aqui para desejar as boas-vindas para a formiga, que está aí de volta para os gramados brasileiros. Parabéns para o São Paulo por estar repatriando uma das maiores jogadoras da história do futebol feminino mundial, do qual eu tive o prazer de ganhar um título em 1997 aí no São Paulo. Então, parabéns. Bem-vinda, Ful. Estamos aqui muito ansiosos para ver você jogando. Valeu. Um beijão. Olá, formiga. Bem-vinda ao São Paulo. Bem-vinda ao futebol brasileiro. Você que é um ícone do futebol feminino, é um prazer e satisfação tê-la aqui conosco. E aproveito também para dar os parabéns pela sete passos na Olimpíada. Então, estou muito orgulhoso de ter você aqui. Bem-vinda. Inclusive, uma música toda especial da técnica Pia Sun Haag. A chegada da formiga ao São Paulo com vínculo até o final de 2022 tem a ver com o projeto dela de pós-carreira. Já pensando na aposentadoria. Isso porque a experiente jogadora planeja ficar por aqui depois que pendurar as chuteiras. E ainda trabalhando com o futebol. Um projeto bem audacioso e eu acredito que após eu possa continuar aqui, né, trabalhar, quem sabe, na gestão. Ou até mesmo no futuro como um auxiliar técnica. Já que todos sabem do desejo que eu tenho de ser treinadora. E para alcançá-lo, Formiga já tem traçado o primeiro passo. Fazer o curso de treinadores da Confederação Brasileira de Futebol. Em paralelo a essas últimas temporadas de atuação dentro de campo. Já manifestei o meu desejo, a CBF, de poder fazer esse curso, né, para adiantar, já que estou de vez no Brasil. Isso facilita bastante. Mesmo que seja a distância, mas claro, assim possível, for presencial, quero estar ali, eu quero fazer as coisas 100%, assim como eu faço dentro de campo. Claro que saindo dele eu quero fazer também os 100% para entender melhor as coisas. Essa é a preparação para um futuro não tão distante, mas o foco mesmo de momento está no presente. Isso porque Formiga está prestes a disputar nada mais, nada menos que a sétima Olimpíada da carreira. E ela já está com a delegação brasileira em Portland, nos Estados Unidos, para um período de treinos antes dos jogos. E com certeza vai somar à equipe, além de qualidade e experiência, muito otimismo para a Tóquio também. Eu estou confiante, estou confiante, principalmente por ver as meninas se cuidarem, por ver as meninas realmente querem. Eu acho que com a técnica de altura que temos hoje, a gente tem que fazer realmente por onde. E as chances são grandes de trazer essa medalha, independente do que está acontecendo hoje, mas eu sinto que dessa vez o ouro vem para o Brasil, de verdade. E as chances são grandes de trazer essa medalha, independente do que está acontecendo hoje,